E fala galera do Youtube, aqui do meu canal eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2019 Mobile E como todos vocês sabem, nos destaques da semana, tiramos o The Light Hoje vou falar um pouco pra vocês do The Light, porque temos informações que o The Light vai ficar um overpower zagueirão E eu vou mostrar pra vocês tudo isso daqui a pouco, beleza? Vamos conhecer também um pouco da história do The Light Mas, como muitos sabem, eu queria tirar o Piontech JL não é Piontech, é Piatek Não é Piontech? JL não é Piontech, é Piatek Piii, pariu, fala o nome do Piatek certo o baralho Piontech não, é Piatek que chama Piotek É galera, eu queria tirar o Piontech, né? E como muitos sabem, é... Não é assim que se lê, né? A galera tá falando, ah, não é assim que se lê, não é assim que se lê Se lê Piatek, se lê Piatek Calma, jovem exaltado Calma, pequeno Jean Willis Pois bem, resolvi provar pra vocês que o nome desse filho da fruta é Piontech, tá? Então vou mostrar pra vocês algumas provas de que é Piontech Porque da outra vez que eu fiz o vídeo e disse que o nome do Van Dijk era Van Dijk Veio o nego me xingar e também falar que era Van Dijk, não Van Dijk Então agora, toda vez que tiver um nome difícil assim, eu vou pesquisar antes para não falar errado E também não sou eu que disse que o nome do Piatek, Piatek, era Piontech Então algumas provas pra vocês aí de que é Piontech essa bagaça Aqui temos o primeiro gol do Milan, um gol de empate contra o Atalanta nesse último fim de semana Veja bem o que o narrador fala Veja bem a pronúncia novamente E se você ainda tá com dúvida da pronúncia do nome do Piontech, né mano? Então eu vou falar pra você que não tenha mais, porque se pronuncia realmente Piontech E está aqui algumas pronúncias do nome do Piontech Que eu vou mostrar pra vocês como se pronuncia aqui Quando os italianos pronunciam e também em polonês Pra vocês verem que é a mesma pronúncia, beleza? Vocês viram? Ó, de novo Agora eu vou mostrar pra vocês a pronúncia em polonês, beleza? De pessoas diferentes, olha só Tem várias pronúncias aqui do nome do Piontech, tá beleza pessoal? Várias pronúncias mesmo do nome do Piontech Não sou eu que tô falando, tá? É como realmente se lê o nome do Piontech pronunciado aqui em polonês, beleza pessoal? A primeira pronúncia aqui é do Nisagirl, né? Do Nisagirl, olha só Outra pronúncia agora é do Matroflot E agora a pronúncia aqui desse outro cara aqui Então como vocês estão vendo, realmente lê esse Piontech, beleza pessoal? Bom galera, então é isso Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal, beleza? Porque às vezes eu posto um vídeo lá e você não vê aqui no YouTube antes Porque no YouTube tá te entregando 10 horas, 12 horas depois que o vídeo foi pro ar E lá nas redes sociais eu posto Ah, teve vídeo novo E você vai conferir aqui no canal, né? Na hora que eu postei lá Pra ver se o vídeo realmente saiu E aí você vem aqui e assiste o vídeo novinho antes em primeira mão, beleza? Não esquece de seguir a gente na AnimoTV Estamos indo rumo a 5 mil seguidores lá Se a gente bater até agora, dia 28 de fevereiro Eu vou sortear pra vocês um Gamepad IPH9021 É um Gamepad top daqui, lógico Que você pode jogar com controle no celular Aqueles games tops Então vamos lá, sem mais enrolações, sem malalongas Bora pro vídeo Porque eu acho que eu já enrolei demais, né? Vai dar vinheta! Bom, como todos vocês sabem Eu tirei o Delight e por duas vezes Delight é um bom jogador E alcança níveis surpreendentes em seu over máximo Alguns dizem que o Delight vai até o level 74 Pode ainda alcançar um nível acima de 96 de overall Mas antes da gente ver tudo isso E ver se o Delight chega a tudo isso mesmo Vamos ver um pouco do Delight e conhecê-lo como ele é Conhecer de onde surgiu esse garoto de apenas 19 anos E se ele joga bem ou não Como foi a sua história? Conheça agora a história de Matis Delight Nascido em 12 de agosto de 1999 Matis Delight hoje tem 19 anos Completará 20 em agosto deste ano Nascido em Leidor, Países Baixos Nacionalidade holandês de 1,88m Delight é destro, né? O clube atual do Delight é o Ajax Eles jogam de zagueiro Eu não tenho informações sobre a juventude Porque o garoto já é muito novo Em 4 de setembro de 2015 Delight assinou seu primeiro contrato profissional com o Ajax Com uma duração de 3 anos Até 30 de junho de 2018 Em 21 de setembro de 2016 Marcou seu primeiro gol como profissional na vitória por 5 a 0 Contra o Willem 2 Pela Copa KNVB Delight se tornou depois de Karant Sidov O jogador mais jovem a marcar um gol pelo Ajax Com uma idade de 17 anos Um mês e nove dias Em 24 de novembro de 2016 Estreou em competições internacionais Na vitória por 2 a 0 Sobre o Panath Naikos Pela Liga Europa Estreou na Eurodivise Que é o dado campeonato holandês Que é assim como se fosse um brasileirão daqui Em 27 de novembro de 2016 Na vitória por 1 a 0 Sobre o Heerevan Pela seleção holandesa Delight já jogou o Sub-17 de 2015 E o campeonato europeu Sub-17 de 2016 Estreou ao 17 anos de idade Pela seleção holandesa principal Então comandada por Deire Blin Em 25 de março de 2017 Partida válida pelas eliminatórias Da Copa do Mundo FIFA 2018 Contra a Bulgária Em Sofia Os búlgaros venceram por 2 a 0 Com Delight falhando em ambos os gols E sendo substituído no intervalo do jogo Mas nem tudo na vida do Delight foi ruim O Delight ganhou o campeonato holandês Sub-19 de 2015 e 2016 E também ganhou como um dos 60 jovens promessas do futebol mundial em 2016 O prêmio The Guardian Também foi eleito o oitavo melhor jovem do ano de 2017 Pela 442 E o Golden Boy 2018 Até hoje o Delight marcou pelo Ajax 10 gols Na temporada 2016-2017 Delight jogou 97 partidas E marcou 9 gols pelo Ajax Pela seleção principal Delight ainda não marcou Ele apenas só jogou Mas pela seleção da Holanda Sub-16 Na temporada 2015-2016 Ele ainda marcou um golzinho Agora que você já conhece um pouco da história do Delight Vamos ver quem é Delight no PES E o que esse jogador pode fazer Quando ganhamos o Delight ele estava apenas com 76 de overall Mas ganhamos 2 Delights Então isso significa que vamos duplicar o nível desse Delight Então o que significa também que ao nível 30 o Delight vai a 86 de overall E seu level máximo é 74 Isso significa que o Delight vai até o máximo 96 de overall Tornando-se assim o zagueiro mais apelão do PES 2019 Mobile Há quem diga que o Delight vai ficar muito foda Mas a sua velocidade ainda não é das melhores Mesmo em seu nível máximo O Delight é meio lentinho Mas ele vai ficar muito, muito, muito foda Porque um level como esse E um overall como esse Mesmo ele não ficando tão rápido Mas sua precisão de bot Sua recuperação de bola Será impressionante de 98 Então cara, vai ficar muito apelão com o Delight e o meu time Então se você gostou desse tipo de vídeo Já deixa o seu like Se você gostou e apoia Deixa aí nos comentários Se você quer mais vídeos desse tipo aqui Se você deixar no comentário E tiver bastante like nesse vídeo Eu posso trazer mais vídeos assim pra você Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like E não esquece de se inscrever no canal E seguir a gente na NimoTV E se inscreve do lado direito da tela Que está aparecendo logo no canal Lado esquerdo Vídeos anteriores Bom, no canal Eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima Valeu demais